E aí Nossa deu tempo Eu coloquei eu consegui colocar Foi no último segundo Só tenho que abaixar o som do jogo que tá super alto Tá banqueada né? É Não tem saudade de jogar com o cartelinho O posto meio? Isso a gente ia perder essa forma Deixa eu ver como é que tá o gráfico Ainda tem gente abrindo baú O que que tu mandou pra mim? Será que o barulho não? Mandei o kite Ah não Ah e eu tô com o kite e levante Ah eu tô com o kite e levante Ah agora você tá com mais kite ainda Tô com mais kite ainda Tô com mais kite ainda Kite ainda Fala É Eu tô na loja Tá cassis Ó Ta cassis Sra pra caçar Por quê? É assim que tá mais Alguando Nem É Eu tô muito longe Alguém vai ter que... Alguém vai ter que... Onde é que ela tá? Do lado de lá ou do lado de cá da casa de dois andares? Eu acho que tá do lado de lá, da casa de dois andares Ela tá lá pelo circo Carai, véi Carai, véi Eu não queria salvar essa porra, não Eu tô sentado aqui Minha mamãe tava mais perto, né, filho da puta? Ele tá indo... Não, ele tava do lado do circo Porra, Lonex, você me fudou Eu falei que é lá pelo lado do circo, viu? Você falou da cada dois andares, pícia porra Pícia porra Ela te derrubou, pelo menos Ué? Não me quer, não Não me quer? Não, te quer? Não Peraí Lu, tá vindo! Lu, tá vindo! Boa, Lu Boa, Lu A minha máquina é lá do circo da casa de dois andares Errou o blink, não foi? Errou o pulo, não foi? Errou, não foi? Acertou, não foi? Eu pensei que o Embalmer tinha feito caixão pra ti, velho Olha isso, a Dancer tá sendo vista Cara, quem vai salvar? O Embalmer tá indo salvar? Ah, só falta uma máquina Eu já disse que tava primed Vai, Embalmer, salvar, filho da puta Puta merda Agora fudeu tudo, velho Cara, minha máquina tá primed Ai, errei! Puceta Tá primed E ele tá vindo pra mim Vai salvar! No Nex No Nex, fala alguma coisa Gente, ninguém tá indo salvar a Dancer Ninguém tá indo salvar a Dancer Ninguém tá indo salvar a Dancer Não O Embalmer cagou, viu? O que aconteceu? O Embalmer cagou O Embalmer me salvou E não quis salvar, não Filho da puta, velho E a máquina, como é que tá? Prime E eu tô com o Kite Levante Velho, aqui eu não vou conseguir O Sabão de Tó Sapão Sei, o Sapão tá aqui Morri Ai, meu Deus do céu Kim Balmer, filho da puta Não foi salvado Deu TP Deu TP aí, vai te matar Porque eu não Eu não me levanto mais Colocou o Kite Levante Idiota Ai, que rágio Kite Levante Cachão lá da puta Que me pariu Vai se arrastando Passou a pão Vai se arrastando Vai se arrastando Que ele tá indo pro portão Melhor me deixar morrer no chão Melhor me deixar morrer no chão Pessoal, ele só tem que aguentar Ele tem que aguentar um pouquinho Se ele for embora, ele vai me matar O problema é que Ele tá no portão Presta atenção Se ele for embora Tem o delay Aí o Hunter vai e me pega Não, não tem delay Quando foge Esqueceu Pior que ele tá te campeão Ah, ele veio com a sabão Foi tão fazer Eu não consegui ir Eu achei que ele ia Tomar no cu, velho Eu mandando que a porra da Cypher tava primed Não vou rodar pra você não Vai tomar no seu cu Seu largatista O Embalme tá preparado pra fugir Ele vai expulsar o Embalme Nossa, eu tô acompanhando isso, mano Que tensão da porra, velho Cara, eu acho que eu não vou conseguir Cara, eu acho que eu não vou conseguir Assim que eu tiver lá Ele vai me pegar Aí, ó Velho 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 Olha aí Se eu tivesse levantando naquela hora, hein Pois é I'm so sorry, Gelzinha That's fine Será que se ele te pegar de novo Tu consegue escapar? Não, ainda falta Olha, se ele te pegar de novo Quebra a tela Desce lá com as unhas Na moral, vai Teco, 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 teco Teco, 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 teco Não dá, velho Não dá pra dar struggle com o Doctor Não dá Ai, meu Deus Quase, velho Quase Mas a culpa foi do Imbalmer, velho Ele tinha que ter que salvar o Doctor Ele tinha que ter que salvar o Doctor A porra da máquina tava fly, né? Eu mandei mensagem Se eu fosse, eu ia cair com o Polo Depois eu dava hit Eu ia cair com o do Imbalmer Eu ia cair com o do Imbalmer